No âmbito do Comício Popular para a Prestação de Contas aos Munícipes, o Presidente do Conselho Municipal, Aneas Comiche, avançou que há antigos dirigentes envolvidos em conflitos por terra no Distrito Municipal de Camavota, na cidade de Maputo. Aneas Comiche mostrou-se preocupado com o aumento de casos de conflitos de terra, alguns dos quais, segundo o Edil, envolvem antigos dirigentes. O Edil da capital do país afasta de si toda e qualquer responsabilidade de encontrar soluções para os conflitos por terra no município a que ele próprio preside. Depois de falar a mais de 200 pessoas que estiveram no Comício, apenas 7, apontadas pelo protocolo do Presidente do Município, é que tiveram o privilégio de confrontar o Edil de Maputo com os problemas dos seus bairros. Aneas Comiche disse que a execução do Plano de Desenvolvimento Municipal foi comprometido pela pandemia da Covid-19, que afetou a capacidade de arrecadação de receitas.